Eu queria agradecer a todos aqui pela presença Eu queria agradecer a presença dos meus amigos, familiares Que todo mundo saiba desse tempo que fiz aqui Pedir perdão a todos aqui E é de coração Estou completamente arrependido do que fiz E queria agradecer ao Dauberto e família por ter cedido o local aqui Que eu pudesse reunir todos aqui Agradecer amigos e familiares Apesar que achei que tinha muito amigo, mas eu acho que não tem E os que tem, está aqui E... Desculpe Mas... Na verdade eu estou muito arrependido Eu queria pedir perdão a todos Pelo que aconteceu Não é só eu e ele, ele está sofrendo por isso Tem muita gente sofrendo E queria dizer Desculpa Eu vou chamar aqui a Eliane das filhas aqui na frente Para pedir perdão Para pedir perdão O que eu estou fazendo aqui O que eu estou fazendo aqui Não é um por cento que você merece Mas é de coração Eu não vou desistir de você Nem do seu amor Nem do seu amor Nem do minha família Eu só quero que Deus toque seu coração E que você sinta Que você tem que me perdoar E para dizer que eu não vou desistir de você O dia que você me perdoar Eu vou estar te esperando O que eu te amo O que eu fiz Eu sei que eu fiz besteira Mas então o que eu queria fazer O que eu te amo de coração O que eu estou fazendo aqui é de coração Eu só queria que você sentisse melhor Entendeu? E que eu me desaste a dor Que você não sentisse a minha comunicação É de coração Eu engano você na família de bota Eu vou fazer o que tiver que fazer Lutar contra todos e contra todas E você Eu quero ver aqui Eu quero ver aqui Bom Eu queria agradecer a presidente de todos aqui Eu queria agradecer também minha mãe e meu irmão Que está dando uma força Amigos e famílias aí lá Que está dando uma força no momento difícil agora Que a gente está passando Me ver A gente acha que está na situação difícil Mas a gente tem aqui um canal de amigos aqui Que é a Tati e eu Que está na situação difícil também Que está com crianças com bebês e bebês No meio de hospital E eu queria agradecer agora O momento que estão a todos aqui Para a gente pedir Orar um pai nosso Para pedir a saúde A saúde Desse anjinho Que está aí Obrigada Obrigada Para estar aqui É Eu acho que O que eu tenho passado esses dias Apesar de ser uma dor Eu tenho certeza que menor Do que está passando Nosos amigos A Tati e o dinheiro É uma dor muito grande também Porque todos que me conhecem sabem O quanto eu dediquei O meu amor e a minha família E depois de quase 5 anos Ter uma decepção tão grande Como eu tive Então Então Para acontecer que é muito difícil Eu não vou tomar Decisão nenhuma agora É Eu tenho Um Deus Vivo Que Apesar Que eu sou muito fraca Deu ter muitas faltas Com ele Ele Rege a minha vida Meu caminho Então Eu fiz um propósito Que Enquanto eu não tiver de Deus Um sinal Um aviso Enquanto Deus não falar no meu coração Para me dar Uma chance Enquanto isso não acontecer Eu vou ficar quietinha no meu canto Eu acho que quem sou eu para não perdoar Um ser humano Eu perdoo Eu perdoo o ato Mas Aceitar É Não é fácil Então Deixar O tempo que passamos E vou esperar Que Deus fale no meu coração Para ver como que vai ser a nossa vida daqui para frente Obrigada a todos Aplausos 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 Aplausos